Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do primeiro bavi do ano? Vamos, esperava-se muito do Bahia, né? Era tipo um favorito, um torcedor do Bahia, estava com um discurso de confiança e de favoritismo no Clássico. Ao meu ver, os que chegavam pra mim, maior do que o torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória estava meio receoso. Pô, o time não está tão bem, as contratações não foram badaladas. Mas com a bola rolando, todo mundo foi premiado, dois golaços. Dois golaços, hein? Um a um esse primeiro bavê, esse primeiro encontro dos dois times na Fonte Nova, em jogo válido pela Copa do Nordeste. O laço do Bahia, Ricardo. Olha o Gregory, ontem, dominou o primeiro tempo todo no meio de campo do Bahia. Gilberto, bicicleta, golaço. Gol a zero, com passe de cabeça do pequenininho Arthur. Arthur, que talvez tenha sido a principal contratação do Bahia nesse começo de temporada. Vem se mostrando o jogador mais produtivo e mais útil, eu diria, nesse começo de ano. Olha ele aí de novo, assustou, chutou uma bola no travessão. Então, ele é muito bonito, né? O Iago, ele acaba tentando o cruzamento para a área, olha como ele consegue se livrar bem no 2x10. A bola é afastada, olha a sapatada que o Matheus vai mandar. Câmera mal acompanhou, né? No ângulo, o Douglas não ia conseguir pegar nem o Matheus vai mandar. Câmera mal acompanhou, né? No ângulo, o Douglas não ia conseguir pegar nem se ele estivesse mais próximo, nem se ele estivesse baixo da linha. Chute muito forte. Sobre esse jogo de ontem, acho que os dois principais jogadores, eles costumam ser coadjuvantes. De um lado, o Gregor e do outro, o Rodrigo Andrade. Dois volantes, Ricardo. Isso é curioso, né? Porque são jogadores que têm por característica a saída de jogo, o bom passe, o toque de bola. Acabou aquela história do volante que só faz marcar, que só faz bater, destruir jogada. Isso aí ficou para o passado, né? Parece que Bahia e Vitória, nesse começo de temporada, encontraram o seu destruir jogada. Isso aí ficou para o passado, né? Parece que Bahia e Vitória, nesse começo de temporada, encontraram os seus jogadores para fazer esse tipo de serviço. Fazer a destruição da jogada, de roubar a bola e ajudar a construir. Gregory, no primeiro tempo, foi o senhor do jogo, né? Inclusive, deixando o Rogério de cara para o gol. O Rogério acabou perdendo um gol feito. E no segundo tempo, passou muito pelo Rodrigo Andrade, essa recuperação do Vitória. Marcelo Chamusca, claro, deu uma mexida no time no vestiário. E o time voltou melhor dominando o segundo tempo. Bahia teve chance, talvez, até de golear no primeiro. Não o fez e o Vitória, no segundo, foi lá. Tirou a vantagem do seu rival, conseguiu neutralizar o jogo. E aí fica aberto para o próximo Bavi, que acontece no dia 10 de março. Esse, pelo Campeonato Baiano, já na fase final do Baiano. Ou seja, vai ser um Bavi super decisivo. 10 de março. 9 de março. 10 de março. 10 de março.